Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Ivan aqui do canal Quintal da Arte e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje pessoal eu vou estar ensinando para vocês como fazer aí um lindo vaso a partir de uma espécie ali que eu encontrei ali, encontrei aí esses dois gabaritos aqui ó, isso aqui é de uma cadeira, vocês podem ver que tem um detalhe muito bonito aqui ó, o detalhe de hoje que a gente vai fazer é esse aqui pessoal, depois no outro vídeo é que eu vou fazer esse outro detalhe aqui, pode ver que tem aqui um espino aqui ó, aí vou encerrar aqui pessoal, para tirar esse espino aqui ó aí fazendo isso, já terminei de encerrar, agora vou dar uma furada aqui ó, furar ela aqui nessa posição aqui ó, pode ver pessoal, que a nossa peça já foi furada, aí agora agora vou pegar o nosso gabarito e vou botar ele aqui o nosso gabarito já está no lugar pessoal, agora vamos começar aí a modelar aqui o nosso, nosso molde, para a gente já começar aí a encher daqui a pouco vou ter que dar uma cava aqui assim ó, como vocês estão vendo e para os que não forem inscritos ainda se inscrevam né? venham conhecer o nosso trabalho aqui, que fazemos com muito amor para todos vocês bem pessoal, terminei, agora vou dar uma puxada aqui no gabarito aqui para trás aqui, que vocês estão vendo aqui eu tirando né? o parafuso depois que eu modelei todinho, a área todinha que eu tirei foi essa aqui ó, agora vou levar ela para ali, pronto pessoal, a espessura do vaso já foi tirada né pessoal, agora vamos passar o óleo né? que é para não deixar aí o cimento colar na placa, é para gente começar a revestir o nosso molde pronto pessoal fazendo isso jogando essa primeira camada de cimento aí eu pego esse pedaço de arame aqui vou botar aqui na boca do vaso que é para dar mais um reforço essa outra peça de arame aqui ó e vamos botar aqui e aí 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 bem pessoal terminei de preencher o vaso né agora eu vou só afastar aqui o gabarito para trás e aí 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 o Ivan agora vai dar o acabamento final e esse acabamento final ele utiliza uma porção de cal né e duas de cimento e aí 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 o pessoal terminei de fazer o vaso agora vou furar com esse cara aqui ele é de 25 eu vou furar ele na lateral dele vou furar 4 buracos e aí 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 bem pessoal terminei de furar o vaso depois eu volto mostrando ele com mais detalhe aí para vocês aí valeu Bem pessoal, hoje é o dia da gente tirar o nosso vaso Esse aqui que eu fiz Que nem vocês viram E agora vamos ver como é que ele vai ficar Depois que a gente desenformar ele Vem aqui Lohan, pra gente tirar aqui o vaso Pega ele desse varejo que eu pego aqui Levanta Aí bota aqui em cima Pronto pessoal Nosso vaso já foi aqui Botado aqui em cima desse morrinho de areia Que nem toda vida eu boto ele A placa de cimento Eu vou só tirar ela pra A gente começar a tirar a areia de dentro Bem pessoal, aí a gente vai pegar uma troqueira dessa Que essa aqui é daquelas que a gente usa em construção civil Vamos pegar ela aqui pra cortar o arame aqui Que nem vocês estão vendo aqui Vou bem aqui no pezinho do arame Aí dou um corte Aí venho desse outro aqui Aí a gente vai pegar uma pedrinha dessa aqui A gente utiliza uma faca ou uma pedrinha dessa aqui de esmeril Que é pra lixar aqui a boca do vaso Pra dar o acabamento E aí Música Bem pessoal, eu já lavei o vaso, dei o acabamento nele e queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, como foi que ele ficou Olha só pessoal, o vaso por dentro ficou todo bem acabado e pode ver que a borda dele ficou toda por igual Então é por isso que a gente trabalhando com ele no torno, com gabarito, fica perfeito a espessura do nosso vaso Não precisa comprar gabarito, simplesmente a gente pode encontrar aí o gabarito em qualquer canto que a gente passar por aí, que der uma olhadinha, dá um golpe Pode ser uma cadeira, um pé de uma mesa, um pé de uma cama Com simples detalhe, de uma cadeira a gente fez esse vaso aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado desse meu trabalho pessoal, e se gostaram, deixem aquele joinha para poder estar fortalecendo aí o nosso canal Compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários Quem não for inscrito aí no canal pessoal, se inscreva no canal que não paga nada para se inscrever E não esqueça de acionar aí o sininho aí para poder estar recebendo aí as notificações dos próximos vídeos Bem pessoal, o abraço da nossa família Quintal da Arte hoje vai para esses nossos seguidores que eu vou divulgar aqui o nome deles aqui O abraço da nossa família Quintal da Arte vai para Dina, lá de Bauru, São Paulo Um grande abraço para você minha amiga Dina, daí de Bauru, São Paulo E para todos os paulistas aí também Amélia Carbojim, de Juiz de Fora, Minas Gerais Andréia Dias, lá de Salvador, Bahia Rosinete Cardoso E Manuel Francisco, que ele trabalha também como artesão aqui, que nem a gente que trabalha com vaso também Um grande abraço para você Manuel Francisco E Carmelita Pontes Maria Luzinete Souza Ela é de Estremóis, daqui do Rio Grande do Norte Jessé, mora aqui na Paraíba aqui, que ele é nosso vizinho, né Mora aqui na cidade de Guarabira Um grande abraço para vocês Jessé e toda a sua família Pessoal, vou divulgar aqui uns três canais aqui para vocês aqui Para vocês darem uma conferida lá no canal aqui Desses artesões que eu vou indicar para vocês Eu espero que vocês vão lá nesses canais aí Se inscrevam no canal para poder estar dando ajuda Para nossos amigos artesões Que eu só conheço ele, pessoal, através do Youtube, que nem vocês aí Vocês escrevem lá Canal Calixto Vasos e Variedade Eu vou até postar aí a foto aí de Calixto aí para vocês verem, pessoal E inscreva lá também, lá Canal Arte no Porão Dá uma força lá para nossos amigos artesões Que a gente também merece, pessoal E o outro canal aí que eu vou indicar para vocês é Canal Cícero Artesanato em Vasos Eu aí eu conto com vocês que vai lá nesses três canais que eu citei Para poder estar ajudando nossos amigos também aí, pessoal, valeu Então é isso aí E o que eu tenho para mostrar para vocês, pessoal Foi essa nossa belíssima obra de arte aí Espero que vocês tenham gostado desse vaso Se vocês gostaram Então deixa aquele joinha Se inscreva no canal Compartilha Deixa seus comentários E até o próximo vídeo Valeu aí Quintal da Arte Comente, compartilhe e deixe seu like E aí E aí